E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He E como vocês estão tranquilo como grilo? E galera, hoje eu trago a quarta... deixa eu ver aqui... A quarta... a quarta parte, né? Eu acho que é a quarta e última parte de Journey, né? Bom, vocês estão vendo que eu estou congelado Pois é o fato que eu estou gravando um vídeo atrás do outro, né? E vamos que vamos! E vocês estão vendo que a nossa cauda, tipo cachecol, sei lá, está maior, né galera? A cada fase que a gente foi passando, ele foi ficando maior E eu nem reparei nisso E vamos lá galera, eu não sei se vai ter mais alguma parte o Journey E... fodeu! Pelo jeito o nosso Rayquaze aí voltou Isso, aqueça a gente, bagulhete, vai! Valeu! Pelo jeito, se a gente não pode congelar, né galera? Essa parte aqui tá foda, a gente tá congelando bonito Olha como a gente voa Dá pra voar mais tempo agora, né? Pelo jeito, tá legal Mas então galera, eu acho que agora a gente tá no final já Eita nossa, ventania Vamos parar aqui Aí, vamos lá A gente tem que se esconder Atrás desses negócios aí pra passar Senão esse vento vai arrastar a gente Eu acho galera, que isso aqui é o último vídeo Por isso que eu já comecei o vídeo andando sem... Vamos lá mesmo Porque... Vocês estão ligados, né? E olha... Beleza, vamos lá Vamos vir aqui Vamos parar aqui e esperar o vento passar Olha só Ele ia levar a gente pra longe, hein? Parece que tá cada vez mais forte E a gente tá congelando, hein? E... Vamos parar aqui Olha o vento vindo Olha o bicho vindo, galera Olha o bicho vindo Bom galera, como eu disse Eu tô gravando tudo em sequência, né? Porque o Journey é um jogo curto, né? Como eu posso dizer É curto, né? A história não é longa Se você seguir a principal Dá pra terminar uma hora e meia Se você for explorar tudo Umas quatro horas Eu acho, três E... E vamos lá Eu tô perdendo meu raciocínio, galera Esqueci o que eu ia dizendo O que eu tava dizendo, né? Ah, lembrei, galera Então, como eu disse O Journey, né? Jornada, né? Melhor dizer na tradução Ele não é um jogo longo É curto E eu tô gravando ele em sequência, né? E assim Vai dar um trabalhinho pra editar Mas Eu espero que quando for editar, galera Não dê nenhum problema Porque às vezes O meu microfone Ou é o programa de áudio, né? Capitação de áudio Que eu uso pra gravar Buga Dá uns problemas loucos Fora às vezes, galera Que o meu PS4 Quando eu tô gravando Ele meio que corta a cena Sem eu entender porquê Mas ele corta Sabe? Eu não sei se vocês chegaram A reparar No Dishonored Umas cenas que O... Como eu posso dizer? Pulou Sozinho, sabe? Tipo Eu tô aqui Nesse pilar E de repente eu tô lá E pra mim Eu gravei normal Só que na hora que eu vou editar Eu vejo isso, galera E é normal Isso é normal Do... Do PS4 Porque eu fui assistir o vídeo No PS4 Sem editar nada Aparece essa cena Sendo pulada E... Fudeu Olha os bichos aí, galera Olha os bichos E vamos indo E caramba Cadê o nosso... Uma daquelas... Paninho Pra gente usar Pra aquecer, né, galera E como eu tava dizendo, né Que eu tô Dizendo um monte de coisa Sobre Eu tá gravando tudo Em sequência Esse jogo Eu espero que Não dê nenhum problema, galera Porque na boa Dá uma raiva Você grava a série toda Aí quando você vai editar Você vê que tem algum problema Aí fica foda É ouço isso Beleza Vamos subir Check, galera Quando eu fui fechar, né Primeira vez que eu fechei Tava subindo essa montanha E eu caí O vento me derrubou, né Eu fui burro Mais burro ainda Que eu já sou Aí o vento me derrubou E eu me fudi Eu caí Comecei a andar Nesse deserto de neve Aqui Doidão E o jogo acabou E o jogo acabou Praticamente Não vou falar tudo certinho Pra eu não perder a graça Mas foi praticamente isso E eu espero que não seja a mesma coisa Aqui Que seja diferente E opa Isso aqui, galera É porque tem um altar Aqui no fundo Eu me lembro Aí Olha o altar aqui Será que isso daí, galera É tipo Uma onda de calor Que vocês viram Que a gente perdeu Tudo A neve Que tava na gente Será que é calor Ou o que que é Beleza Vamos lá Continuar Vamos voando Eu vou segurar, galera Esse Vou usar já logo Aí Pelo jeito Lá em cima Eu não tinha nada Tomar cuidado Para não cair aqui E aí Galera O que vocês já Acham Falando errado Oh meu Deus E fudir Não Droga Cai Cai E fudeu Eu queria subir Lá E galera Eu tô aqui Tentando acender As luzes Aqui Mas não consigo Não Mas tem um lado bom Eu já cheguei aqui Aonde eu caí Né Olha Eu tô meio Paraqueto E eu Espero não tomar Eu de novo Tomar cuidado Aqui Não consegui Não consegui ligar Tô quase morrendo Congelado Pra fuder Espero que isso aqui Descongele Só que ele tem que subir Aí Beleza Tomar cuidado Para não cair Para não cair Que o frio Aqui tá louco O bagulho Tá tenso Passar por essa parte Aqui logo Para mim não cair Bicho Eu tô congelando Eu vou morrer Assim Eu não sei Se o bichinho Morre Né Vamos lá Olha Eu não tô mais vermelho Galera Eu tô branco Não dá nem Para subir Aqui Será que aqui Tem aquele Estufão de vento Vixe Olha os bichos Aí de novo Cadê Cadê Olha lá Galera Eita Vixe 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 Vai sair Nossa Nossa Será como Filha da mãe Então galera Só tava esperando esse momento Acontecer Para falar com vocês Esses bichos Eles me pegaram Lá 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 Na parte 2 Foi a parte Não Na parte Na parte 3 Galera Aquela parte Lá Que deu medo Tô até me enrolando Com as partes Aqui Que Aconteceu a mesma coisa Esses viadão Aí Me deram esse bote Aí E eu saí voando Mas foi mais de uma vez Galera Que eles fizeram isso comigo E assim Ele não morreu Esse bichinho Aí né Então eu queria saber Se caso alguém souber Por que Por que Ele não morre O que que é Esses bagulho Aí Voando Bom Vamos lá Segue em frente Que não congela Cadê Eles estão por aqui Nossa galera É facinho De ficar perdido Aqui Vamos bichinho Vamos subir Aqui Não Será que a gente Sobe Para onde a gente vai Galera Estou perdido Ficar na direção Da placa Ali Porque O tufão de vento Deve estar vindo Nossa Cadê Esses bichos Filha da mãe E aí Bichos Me ressuscite Vamos voar Cadê Eles estão Seguindo A gente Espero Que não Rápido Aqui Embaixo O viado Nossa Ia Vamos embora Onde Esse vento Galera Eita Fudeu Ali Ali Se esconde Rápido E aí Galera Estou ficando tensa Aqui de novo Vamo Sai daí Beleza Vamos Desconder Aonde Ali Ali Vamos até Aquele mural Ali Vamos Desconder Aqui Galera Olha só De novo Esses vacilão Olha só Que bicho Doido E aí Não congela Não Agora corre Enquanto que bichinho Corresse Consegui sair Da cola Esses bicho Doido Beleza Aqui Galera Acho Que foi Mais ou Menos Nessa Parte Que eu Cai E o jogo Acabou Acabando Acabou Acabando Olha só Que beleza A gente Galera Acho Que eu Não posso Vacilar A gente Tem que O seguinte Chegar Lá em cima Na Como eu posso Ser lá Naquela montanha No topo Mesmo Sem dó Só que Eu vou ter que Tomar maior cuidado Aqui Por vento Não me derrubar Então galera Eu não vou Fazer com pressa Tem que Esse vídeo De uns Quarenta minutos Que a gente Já está Quase Acho Que nos Acho Que não Vai dar Acho Que dá Para passar Beleza E E Nossa Olha o tanto De Dos nossos Adoráveis Panos Congelados Galera Olha Só que A gente Liberta Eles E já Congelo Na hora Imediatamente Olha E E Vamos Vamos Aí Mais um Pouquinho Vamos Escalar Galera Não Foi Aqui Galera Foi Um Pouquinho Mais Para Frente Que Eu Fiquei Preso No Jogo Né Que Eu Estou Me Confundindo Inteiro Desculpa A informação Errada Galera Mas Não Foi Agora Foi Mais Para Frente Ainda Tem Um Pouco De Jogo Pela Frente Aí Sobe Pô Então Galera Vocês Sabem Que Eu Estou Falando Meio Baixo Né Devido A É Madrugada Não Posso Falar Alto Senão Fudeu Eu Acho Que Foi Aqui Galera É Foi Bem Não Foi Aqui Assim Que Eu Morri Sabe Mas Vocês Vão Ver A Parte Que Foi Ó Vocês Já Estão Vendo Estou Me Fudendo Deixa Outro Pão De Vento Passar É Nem Dá Para Soltar Mas Nossa Poder Aí Vamos Foi Aqui Galera Não Acho Que Foi Subir Na Escada Não Viado Nossa Galera Agora Ferrou Mesmo Porque Foi Nessas Grade Que Me Lascou Que Me Derrubou Foi Isso Galera Isso Me Lascou Bonito Aqui No Final Do Jogo Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer Um Final Melhor Com Vocês Sempre Subir Essas Escadas Daqui Já Dá Pra Ver Galera Esses Mural Zinha Essas Grade Tipo De Proteção Né Pode Dizer E Foi O Que Me Lascou Olha Não Vai Dar Passar Isso Tem Que Conseguir Pegar Naquele Galera Não Vai Ter Como Esse Caso O Tufão De Vento Vier Vamos Vamos Aí Passei Galera Eu Não Tinha Passado Daqui Eu Caí Lá Embaixo Lá Embaixo Não Cai Aonde Lá Em Cima Foi Ali Que Eu Caí Galera Quando Eu Tava Fechando Esse Daqui Pela Primeira Vez O Jornal E Por Incrível Que Pareça Se Eu Lembro Bem Foi Aqui Que Eu Parei Quando Eu Caí E A Gente Tá Quase Lá E O Vento Tá Doido Aqui Nossa Olha Jogando a gente Pra lá E Pra cá E Pra onde A gente Vai Será Que é Por aqui Mesmo Galera Sei Que Eu Tô Indo Tá Ficando Difícil Nosso Objetivo A Nossa Jornada Tá Ficando Foda Journey Nossa Jornada Está Ficando No Pride Muito Hard Tá Muito Hard Agora Olha Ela Não Faz Mais Nenhum Barulhinho Galera Tá Tenso Negócio Vamos Nino Não Para Eita Vamos Caramba E galera Fodeu Ela não Queima É Rápido Não Vamos Não Não sei Se vocês Estão Escutando Um TEC 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 Eu Apertando Um Botão Aqui Galera Para Ver Se Vai Mais Rápido Mas Tá Difícil Eita Porra E Galera Não Dá Para Ver Mais Nada Agora E Ó Tá Cada Vem Mais Devagar Vixe Fodeu Galera Não 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 Seria Mas Para Onde A Gente Vai Será que a gente morreu? O que aconteceu? Opa, vamos levantar, hein, galera? Ô, louco! Olha o tanto de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Seis deuses, seis negócios brancos, bichinhos brancos, sei lá! Vão ressuscitar a gente? Opa, vamos voar, galera, agora! Sou eu aqui que estou controlando, hein? Olha! E aí, bicho! Esses Rikweza da vida ali! Quer vir no braço, a gente vem, hein? Opa! Será que eles deram uma mãozinha para a gente? Será, galera, que aqueles bichos que eu falei que parecem Rikweza, né? Aqueles motos? Será que eles são tipo uma forma do mal desses grandão aí voando? Será? Pelo jeito, galera, ó! A gente saiu lá da montanha, hein? Opa! Não! Voa, viado! Apertando de parar o botão aqui! Apertando! Pô! Parei aqui de apertar o botão, galera! Quase morri! Sobe, Silvio! Quero morrer, não! Quase cair agora! Ó! E vamos que vamos, hein, galera, ó! Pensei que a gente ia morrer, ou será que a gente morreu mesmo? Pensei que a gente morreu! Pensei que a gente morreu, lesura, por favor. Vamos, 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 seguir esses nossos peixes de pano. Eita! Ué, não era para a gente escalar a montanha, a gente está descendo ela, pô. vamos subir aqui pelo jeito que posso parar de apertar um botão que se não a gente afunda que coisa vamos subir aqui aí como pode ter água aqui né galera não era para ter congelado quando a gente vai pô nossa que da hora será que a gente chegou onde a gente queria chegar galera será que é aqui o nosso objetivo final e olha as nossas águas-vivas de plano o papel aí quase lá ainda o ouvido não sobe mais e não sobe e o galera desculpa aí as palavras não é sabe lá ou já não coisa assim é costume viu se caso vocês incomodar vocês se gostarem é só falar aí nos comentários que eu tento o máximo possível parar de falar beleza e também eu tenho que tentar parar de falar ela devido a novas leis do youtube se não no canal não vai crescer nunca né o e pra onde a gente vai por aqui e lá em cima eu tô indo pelo caminho errado eu tô indo pelo caminho errado você fala em essa câmera aqui do jogo é foda hein e só omi seu ordinário e só a e nunca vai subir e agora e aí o que é mais escalar galera é difícil galera, ele não quer mais subir E aí, vamos, vamos, nossa, se eu cair aqui, lascou, sobe, vamos, vou ficar preso no final do jogo, galera, aí, não dá, né, acho que agora não acaba mais esse negócio, que faz a gente voar, E aí, estamos no finalzinho, E aí, pode cair agora, não tem importância, não, mentira, não cai, não, Beleza, nossa, chegamos no topo da montanha, hein, galera, será que é o final da nossa jornada? Ixi, o bichinho tá ficando devagar, tá não, será que aqueles de branco deu uma forcinha pra gente? E estamos no finalzinho, hein, galera? Pô, por que que ele tá ficando mais devagar? Acelera, estamos no final, vai! E, será que é o final? Não, não tá indo por conta Vai, ó, parei, ele para E, chegamos Agora ele tá indo sozinho, galera, não sou eu Será que é o final? E não vai conseguir mais nada, não? Acabou? Será que a gente fechou? Acho que sim, hein, galera? Obrigado por jogar Journey! Bom, é isso aí, galera. Pelo jeito a gente acabou mesmo. Mas então é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pois como a gente tá vendo, acabou, finalizamos, fechamos Journey. E aí, galera? Dile aí nos comentários abaixo o que vocês acharam desse jogo? O que vocês acharam dessa jornada? Gostaram? Querem mais jogos assim? O que vocês acharam? Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva. Deixe aquele like gostoso para me ajudar. E se possível, compartilhe o vídeo aí com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Vocês são minha força. Tamo junto. Vamos lá, galera. Vocês que me ajudam. Vocês que me motivam a trazer mais vídeos, séries e tudo mais. Beleza? E é isso aí. Novamente, agradeço para quem assistiu o vídeo até aqui, para quem acompanhou a série. Muito obrigado mesmo, galera. Vocês são minha força. Tamo junto. Vamos lá. Beleza? Então, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Vou terminar de parar de falar, né? Vou parar de falar. Vou deixar o final aí rolando. E é isso aí. Valeu, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.